Guerreiros em Debate Boa noite, ouvintes do Guerreiro dos Gramados. Agora são 21 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Está começando mais um Guerreiros em Debate, programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete sobre tudo o que acontece com o maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores da América e muitos outros títulos. E hoje, como foi anunciado já nas nossas redes, a bancada é 100% feminina, então hoje a mulherada está tomando conta da rádio. E quem vai apresentar sou eu, a Aline, que eu vou estar apresentando no lugar da Carol. A Carol teve um probleminha, então hoje eu vou estar substituindo a Carol no programa. Nós também vamos ter algumas convidadas para estar participando e debatendo sobre a atual situação do Cruzeiro. E uma delas é a Renata Carvalho, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, porque antes de começar o programa, gostaria de lembrar que você pode participar do programa pelo Facebook, comentando as postagens da nossa página oficial, que é facebook.com.br guerreiro dos gramados e você também pode participar pelo Twitter usando a hashtag Rádio GDG. Aí você põe no começo, no meio ou então no fim do tweet. E por falar nisso, lá também tem a nossa enquete GDG com algumas questões que você pode estar contribuindo para o nosso programa. Gostaria de manter a tradicional saudação, a produção e direção de Sidney Júnior e do competente Paulo Costa, sempre organizando o programa, os bastidores e permitindo que a rádio chegue até você. Então hoje a gente tem muito o que conversar, o nosso time não anda muito bem, tem a repercussão do jogo contra o Atlético Paranaense, daquela derrota amarga, também tem a situação do Paulo Bento, coitado. O homem está dividindo a torcida, tem gente que quer ele fora do time, tem gente que quer mais paciência com ele, então a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Também tem o desempenho da equipe, a gente vai avaliar um pouquinho sobre cada jogador, o Alano, coitado, todo mundo pega no pé desse homem. E também entender qual que é a parcela que o Paulo Bento tem nos resultados negativos do Cruzeiro. ele está 100% errado, ele está certo, o que ele tem que fazer para melhorar o desempenho do nosso time. Também, como eu já disse, tem as nossas enquetes lá no Twitter, e aí a nossa primeira pergunta é, com reforços atuando, você fica confiante com a melhora do time? Aí lá tem as nossas opções, sim, não, não sei. A segunda enquete é, qual zagueiro não pode ficar de fora do time titular? Essa aí vai ser muito difícil, porque a nossa zaga não anda muito bem, então assim, lá tem as opções, Brian, Edmar, Lucas ou Mike. A terceira opção, a terceira enquete, é qual lateral não pode ficar de fora do time titular? Ó, perdão, gente, a zaga é Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Fabrício, Bruno e Manuel. Agora, na lateral, qual lateral que não pode ficar de fora? É Brian, Edmar, Lucas ou Mike. Você desculpa o nervosismo aí, que hoje é a primeira vez, que a gente está apresentando, então a resposta aqui é grande, mas vamos que vamos. E a quarta enquete é, qual dos meios que também não pode ficar de fora? Nas opções temos, Ariel Cabral, Bruno Ramires, Frederico Gino e o Henrique. E finalizando, a última enquete é, qual seu palpite para o próximo jogo contra o Fluminense? Difícil, assim, a gente saber, pensar, né, depois dessas atuações difíceis do nosso time, mas nas opções temos, vitória do rival, empate ou vitória do Cruzeiro. Então, já gostaria de dar boa noite para a Renata, nossa convidada de hoje, e eu gostaria de saber dela, o que que ela achou do jogo contra o Atlético Paranaense, a derrota que desceu doendo. E eu queria saber, Renata, o que que você acha, o que que você achou do jogo e quais são as suas expectativas, assim, para o Cruzeiro, depois desses desastres que estão acontecendo com o nosso time? Boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todos. Então, em relação à atuação no jogo contra o Cabe, primeiro tempo, eu achei muito bom. Tirando os lampejos, né, também a questão do Cruzeiro, não conseguir, como que eu posso falar, fazer os gols necessários, né, igual, assim, teve várias chances, né, de marcar e não conseguiu abrir o placar. Enfim, na questão da parte defensiva, né, a gente também não está atuando muito bem. Creio que o Bruno Rodrigo pecou muito nesse jogo, né, ficou a desejar. Em relação também ao meio, é uma perda muito grande, o Robinho, que teve nesse jogo, né, creio que a saída dele deixou a desejar o restante, né, da questão. E a minha expectativa para os próximos jogos, né, a próxima agora, em relação ao Fluminense, eu acho que a gente vence, né, até porque o nosso jogo fora de casa tem sido com uma boa atuação e um bom resultado. A gente está conseguindo buscar, almejar aquilo que a gente deseja. Com o aperto, mas estamos conseguindo, né, essa questão mesmo. É, o que eu posso falar é isso, por enquanto. Você já tocou agora num assunto muito importante, assim, que a atuação do Cruzeiro está bem fora e dentro de casa mesmo não está rendendo, não está desempenhando aquela função, sendo que é onde está a torcida, né, está aquela, assim, está jogando a favor, a gente está lotando os estágios, está dando força para o time e aí o time não está conseguindo desempenhar o papel dentro de campo. A gente estava até discutindo aqui antes que, assim, a gente discute tanto sobre o que está acontecendo com o Cruzeiro e é meio até difícil de chegar a uma certa conclusão e, assim, o time, a gente lotando, fazendo as campanhas para lotar o Mineirão e aí chega na hora, às vezes, começa vencendo e depois começa a ter um déficit ao longo do jogo e no final ou empata ou perde. O que você acha que acontece com mesmo a presença da torcida, o Cruzeiro não está conseguindo desempenhar esse papel dentro de casa? Primeiramente, eu acho que a questão da pressão. O Cruzeiro, quando joga em casa, já entra com aquela questão pressionada, até por não estar conseguindo os resultados dentro de casa. Então, fica aquela questão, ah, o primeiro lance não vai bem, a torcida já vai, vamos supor assim, sabe? Tipo, não está conseguindo ter aquela tranquilidade que joga fora, por mais que o público seja pequeno fora, o Cruzeiro está conseguindo ter uma tranquilidade, conseguir fazer jogadas, dar os passes necessários e certos, né? Coisa que dentro do Mineirão não está conseguindo, entendeu? Fora a questão, jogador que vai, daí já começa a pressionar, errar, ele não consegue dar um passo para o seu companheiro, tem aquela questão, né? Aí fica aquela questão de público também, quando tem aquela, quando tem 8 mil, vamos supor, 8 mil a 10 mil público pagante, né? O Cruzeiro até atua um pouquinho melhor dentro de casa, mas não é o suficiente, né? É a minha opinião. Tem várias, são várias demandas, assim, são vários fatores também, fora que coincide com o que o Paulo Bento tem disponível fora, não tem dentro do Mineirão, fica aquela questão, jogadores contundidos, tem aquela questão do revezamento também, do próprio elenco. Eu penso mais ou menos assim, sabe? É, tem uns sete fatores, assim, que estão contribuindo, né? Para essa baixa no time. Não é só o jogar, né? São os bastidores também que estão envolvidos, é muito mais do que só ali dentro, dentro do campo. Então, assim, você até comentou sobre a questão da vaia, da pressão, você acha que a torcida está cobrando demais da comissão, dos torcedores, do técnico, você acha que isso está sendo um ponto negativo também, uma parte, vamos dizer assim, que é uma das causas também para essa situação? Você acha que a torcida cobra demais do time? Não é questão de cobrar demais, a torcida tem paciente, Aline, eu penso dessa forma. Eu acho que, devido ao ano anterior, a torcida já não tem mais paciência, então, qualquer erro, tanto da diretoria, quanto do técnico, vai explodir. E é o que está acontecendo que eu vejo, a torcida não vê mais, por exemplo, pede Mano Menezes, pede volta de não sei quem mais, não está tendo paciência com o Paulo Bento, coisa que já vinha, que tinha com o técnico anterior, quer dizer, com o técnico anterior não, nem com o David tinha, até porque também foi o errado, eu acho que o erro começou quando efetivaram o David e trouxeram o Paulo Bento. Mas, eu acho que trocar o Paulo Bento agora não vai ser o certo, eu acho que tem que dar sequência para ele, por mais que eu vejo que em alguns jogos ele tem errado sim, mas trocar eu não vejo como uma solução agora. Até pela questão de salário, vai começar, a gente já está na metade de um campeonato, vai começar tudo de novo agora, não é o certo, entende? E o campeonato brasileiro não disponibiliza esse tempo, é rápido, então, essa questão é embaixo. Essa questão do Paulo Bento, que você até comentou, a gente percebe, acompanhando os jogos, as repercussões dos jogos, os comentários, os grupos com os torcedores, que a torcida meio que está dividida quanto a ele. A gente vê que uma certa parcela da torcida quer que ele suma do Cruzeiro literalmente, que já deu, que ele já não rende mais e que a solução seria a troca mesmo desse treinador, mas também vemos uma outra parcela que defende ele, acho que tem que ter paciência, porque trocando o treinador, como você mesmo disse, o campeonato já está aí, já estamos quase que na metade do campeonato, e que seria um erro trocar de treinador agora. Na sua opinião, você acha que o Paulo Bento já deu, que ele não tem mais o que contribuir para o time do Cruzeiro, ou você acha, assim, que tem que ter paciência mesmo, porque trocar ele não, realmente, não é a solução dos problemas do Cruzeiro hoje? Para falar a verdade, eu acho que tem que dar sequência para ele, para ele continuar, igual no começo, quando ele veio, ele pediu os reforços, ele não teve o tempo hábil para trabalhar com esses reforços, então, trocar ele agora não vai adiantar. E o que adianta? Ele troca agora, ou, né, traz um outro. Com essa série de contusões, não está tendo tempo suficiente para trabalhar com todos os reforços, então, não é o erro do técnico em si, entende? É dessa forma que eu penso, não é, o erro não é ele agora. É certo que tem algumas mexidas que ele faz assim, que a gente fica sem entender, igual no caso, no jogo contra o Vitória, pelo Brasileiro mesmo, que eu uso como exemplo, por que ele ia tirar o Brian e colocar o Alano, sendo que, assim, é trocar, sabe, 12, meia dúzia? Não é ele, assim, é tipo assim, ele não está tendo opção, ele se vira com o que tem, é bem difícil essas coisas, eu acho que o erro não é ele no momento, creio que daqui a mais três jogos, já teve até o tempo suficiente, né, mas dá mais três jogos para ele, para ver o que ele pode apresentar, a gente também está com, assim, com um jogo bom, que é da Copa do Brasil, que a gente conseguiu buscar o resultado, né, lá, agora dá a sequência, né, e vê o que dá, não é a sombra de outros técnicos, não vai atrapalhar, entendeu, agora, é meio difícil explicar, eu, igual eu falei, trocar ele agora no meio do campeonato, vai ser perca de tempo, porque a gente, o campeonato, a gente já está quase em agosto, praticamente, então, é perca de tempo, e a gente não tem tempo suficiente, tempo é dinheiro para mim, então, essa é a questão. É isso aí, em relação às contratações que o Cruzeiro vem fazendo, você acha que com a chegada dos Sobs, do Edibar, do Ezequiel, eles vão contribuir, em que? Para o setor, para as defesas, para o ataque, o que você acha, assim, que a contratação desses jogadores vão contribuir para o time do Cruzeiro? Na verdade, para mim, eu vejo como reforço mesmo o Sobs e o Ávila, os outros eu vejo como para suprir os estalcos, essas coisas, né, eu vejo o Ávila como um excelente centroavante, né, ele foi destaque até bastante no Huracan, o Sobs, a gente não precisa nem falar, o currículo dele já mostra, né, muita coisa, e a gente precisa de experiência, assim, um elenco que tem bastante jovens não resolve muita coisa, não, eu vejo dessa forma. É, o time do Cruzeiro está precisando mesmo de uma pessoa que assuma a responsabilidade, igual o Tinga fez, né, nos anos anteriores, teve, é aquela questão, um elenco que tem atletas de 22 anos, 23 anos, vai resolver o quê? Quem que vai chamar a responsabilidade para si? Ninguém, praticamente, né, tem também, eu esqueci de colocar como Rafinha também, como reforço, né, você não citou, mas o Rafinha é um excelente reforço. Rafinha só desuábila para mim, os outros para mim é só para compor o elenco, é Ezequiel, o Edmar, apesar que o Edmar eu acho melhor que o Brian, isso eu tenho quase convicção, eu tenho uma convicção em relação a isso, né, mas é isso mesmo, é torcer para entrosar rápido, né, é assim, a gente tentar sair dessa. É, você falou tudo, é torcer mesmo para que eles consigam fazer com que o Cruzeiro engrene, porque do jeito que está não dá para ficar, né? Não mesmo. Quer dizer assim, acho que é pela grandeza do clube, pela grandeza do Cruzeiro, estar lá embaixo não é da história, não é da tradição, a gente já passou por isso o ano passado e passar por isso de novo não está na nossa história, não está no que a gente já está acostumado, né, que é sempre brigar além de cima, buscar por algo maior, né, sempre isso. É, o coração não aguenta não, né? Não, eu não mereço, a gente não merece, a gente não merece, a gente não merece. E agora, agora uma questão, o Alano, o Alano é uma questão assim, que a gente precisa colocar ele sozinho, dando todo um, dando todo um destaque, assim, o que você acha do Alano, você acha que o Alano, ele tem aí que começar a participar mesmo da equipe de corrida do Cruzeiro e dar o tchau ou você acha que a torcida pega muito no pé do Alano e é justamente aquela pressão que você vinha falando no início do programa que está contribuindo para que ele não tenha um desempenho bacana no time? Então, tem isso, né, eu acho que ele sentiu o peso da camisa, porque, é que eu falo, ele foi contratado diretamente para a base, então, quando um atleta sobe, tem aquela questão torcida, tem o peso, tem visibilidade maior, eu penso dessa forma, e outra, eu acho que o Alano não tem aquela rodagem, ele precisa ser emprestado até para, acho que a cabeça, como que eu posso falar, a fama dele, a fama não, o que você diz, a questão dele estar no profissional subiu muito rápido para a cabeça, então, ele não está conseguindo desempenhar isso dentro de campo, então, ele precisa, apesar que, no jogo contra o Atlético Paranaense, eu vi muitos torcedores pegando no pé dele e ele foi bem, mas é aquela questão, quando pegam um para Cristo, então, é aquilo mesmo, então, eu acho que até tem aquela, ele vai ser, parece que vai ser negociado com o Criciúma, envolvendo o jogador Ezequiel, essa questão, vai ser bom para ele, novos ares, quem sabe, se ele voltar, volta com, um pouco melhor, que eu acho, porque futebol, eu sei, não vou falar que ele tem, mas, acreditar, ele foi uma aposta do BBV, do Bruno Vicentino, então, eu acho que o Bruno Vicentino ia trazer alguém que não condiz com o elenco, vamos aguardar, mesmo. É, no caso do Alano mesmo, é aguardar mesmo, eu também acredito, assim, ele não vai fazer nada agora, ele já está nítido, né, então. É, até a questão do psicológico dele também já foi para o saco, né, então, eu também acredito que seria até uma boa se essa negociação com o Criciúma desse certo mesmo, porque até então é só algumas, algumas conversas, né, sobre essa transação dele, mas eu acho que seria bom mesmo para criar um pouquinho de maturidade, porque aqui no Cruzeiro, eu acho que ele não vai conseguir desenvolver, depois, assim, a torcida já, ele já está manchado com a torcida, assim, isso é nítido, você vai em um jogo, ele pega na bola, eu estava lá no Cruzeiro e Vitória, era encostar a bola que a torcida já vai, não tem paciência nenhuma, ele pode acertar, ele pode errar, que a torcida vai vaiar, então, assim, se essa transação mesmo com o Criciúma for concretizada mesmo, eu acredito que vai ser muito bom para ele, assim, e quem sabe um dia ele volte, assim, né, a gente espera que a pessoa melhore, espero que ele não volte tão cedo, mas, sim, mas a gente torce para a pessoa, né, não, tudo mais longe, pode estar, tudo, para ele, se torne um excelente profissional, né, é isso aí, então, aqui, vamos agora com a parcial da enquete GDG, né, no início do programa, a gente falou aqui sobre a enquete, é, sobre os reforços, né, com o reforço atuando, se você fica confiante com a melhora do time, até então, 70% acredita que fica confiante com o desempenho favorável do Cruzeiro, também sobre qual que é o zagueiro que não pode ficar de fora, até então, o Manuel está ganhando com 84% dos votos, sobre o, quem que não pode ficar de fora na lateral, o Edmar está ganhando com 57% dos votos, no meia, isso mesmo, isso, como meia, o que está ganhando aqui é o Henrique, com 84% dos votos, e na última enquete, qual que é o palpite para o próximo jogo contra o Fluminense, a torcida está confiante na vitória do Cruzeiro, e você, Renata, você está confiante na vitória do Cruzeiro contra o Fluminense? Sim, o Fluminense, ele está, aquela questão, é assim, é o coadjuvante também, ele não faz graça, nem nada, eu acho que a gente consegue ganhar sim, lá dentro, mas é igual aquela questão, vamos ver se o Paulo Bento use os melhores que nós temos, igual assim, não pode inventar muito, igual ele fez, já fez em dois jogos anteriores que eu vi, e usar o nosso melhor, o nosso elenco, a gente tem capacidade, de buscar o resultado lá, até com o meio, igual usou o Ariel, o Romero não vai poder, igual falei assim, que ele está servindo seleção, a gente pode usar o Ariel, o Henrique, o Henrique eu não sei, não lembro, se ele vai poder já atuar nessa rodada, então a gente tem um meio bom, do meio para frente, a gente tem peças importantes, que podem decidir, igual no último jogo, o Sobis também atuou bem, devido, como posso falar, ele não estava jogando, lá no México, ele estava atuando, estava em pré-temporada, ele já conseguiu atuar bastante, e rezar para o Ávila ser regularizado no BID, que está aquela questão, que está igual Jesus na causa também, a gente não sabe se vai ser liberado, essa questão. Eu acho que aí, nesse jogo, se não mudar a zaga, a gente vai, assim, passar aperto um pouco lá, não vejo, igual na enquete que vocês citaram, o Manuel como um substituto, eu acho que tem que sim, dar oportunidade para os zagueiros novos, da base, que é o Bruno Vianna, e o Fabrício Bruno, que eles vinham atuando bem, o Manuel, antes de até se lesionar, ele vinha entregando, igual o caso do Bruno Rodrigo, agora, então, assim, fica aquela questão, vai dar oportunidade para ele agora ou não, sabe, buscar o resultado, eu sei que a gente consegue, mas, com uma certa, com uma certa dificuldade, né, a lateral, a lateral, é a Edmar de um lado, né, e o Lucas do outro, é isso. Ok, e agora, conferindo aqui a participação, dos nossos ouvintes, o Fabrício Bento, sobre a enquete, que com reforços atuando, você fica confiante na melhora do time, ele comentou que ele acredita que sim, porque a parte ofensiva vai melhorar bastante, porque a grande preocupação é a defesa, também temos a participação aqui do Marco Antônio Muc, que ele diz que Paulo Bento não tem culpa, né, ele está concordando até com você, que o elenco está prejudicado pelas lesões a longo prazo, porque aí, assim, o trabalho, o trabalho, o trabalho, dará resultados positivos, o Vander Araújo, ele fala que o Paulo Bento está trabalhando muito para resolver os problemas do Cruzeiro, mas que os erros são de planejamento do Gilvan, que persiste no autoritarismo, então aqui ele já está falando sobre a questão da diretoria do Cruzeiro, né, que também está sendo alvo de muitas críticas do Lúcio. Com certeza. Com certeza. Ele também está dizendo, né, sensacional a rádio, muito bom ver o quanto essa torcida é dedicada ao time, é o que a gente estava comentando, né, a gente gosta e é por isso que a gente fala, né, e ninguém pode falar mal, só a gente também, porque o time é nosso. E é isso aí. Então, Renata, sobre a questão do Paulo Bento agora, se o Cruzeiro, esse resultado agora contra o Fluminense, né, dependendo do resultado do Fluminense, você acha que há riscos do Cruzeiro trocar de treinador, você acha que a diretoria não vai fazer isso, você acha que essa próxima partida, ela vai ser decisiva por algum aspecto, ou você acha que não, que a diretoria está bem confiante no trabalho dele? O que você acha? Então, em relação ao trabalho do Paulo Bento, né, se perder contra o Fluminense, eu já acho que ele no próximo jogo, ele já vai entrar um pouco pressionado. Vejo muitos, muita gente, assim, falando que é influente, né, pedindo a volta do Mano Mendes, já não vê o Paulo Bento como um bom nome, mas só que eu falei no começo mesmo, trocar eu acho que não vai ser o certo agora. É aquela questão, o erro não foi do Paulo Bento, o erro foi, até como o Vander citou, né, o erro já está na diretoria, não é ele, ele está trabalhando com o que ele tem de melhor, mas vejo que alguns veem isso, né, e esse ponto que eu alertei no Paulo Bento. Pode ser que nos próximos jogos, já aquela sombra do Mano Mendes, que vejo também muita gente pedindo a volta e gente influente, querendo ele, pode ser que volte, e eu não acho certo, né, mas fazer o quê? Eu acho que tem que dar uma sequência, o Paulo Bento, né, é meio, não vai adiantar trocar agora, já fez isso, já é o segundo, assim, já cometeu um erro no começo do ano, vai cometer um erro agora, é meio complicado. Mas não é todo mundo que é a favor, né. É, como você citou, e tem uma grande parcela da torcida que a gente vê que quer a volta do Paulo Bento, mesmo, assim, ó, do Paulo Bento, do Mano Mendes, e, isso, e, assim, é o que eu comentei desde o início, né, essa questão da posição do Paulo Bento, ela está um pouco complicada, porque a gente vê mesmo as pessoas, algumas pessoas não querem mais a permanência dele aqui no Cruzeiro, e outras também que pedem por mais paciência, porque ele ainda não teve tempo de demonstrar a que veio, assim, o elenco, ele não permite isso, né, até então, ele não está conseguindo trabalhar com o elenco que a diretoria deu para ele. Então, a gente torce para que essas contratações possam realmente fazer diferença no time, porque essa questão de lutar contra o rebaixamento, ela é desgastante para a torcida, que a gente vê que a diretoria pede sempre para que a torcida esteja presente no campo, a torcida está comparecendo, a gente vê aí que o Cruzeiro está entre os maiores times com presença dentro do gramado, dentro do campo mesmo, para prestigiar o time, para apoiar o time, mas que o time não está retribuindo isso dentro do campo. Então, a gente espera mesmo, assim, eu não estou mais aguentando ver esse time do Cruzeiro, assim, está sofrido de assistir o jogo, de você ver torcedor indo embora antes do jogo acabar, como foi contra o Atlético Paranaense, e isso é uma situação difícil para o torcedor viver, porque a gente está presente, está apoiando o time, e os torcedores ali dentro não estão conseguindo retribuir isso, e a gente vê aí que é uma série de erros, essas questões das lesões, é uma lesão atrás da outra, parece que tem uma zica nesse Cruzeiro, e que, eu não sei, é um negócio que todo dia aparece, a gente lendo hoje as matérias de que agora o Cruzeiro está disponibilizando um painel com os jogadores que estão pendurados, porque não estão, já está criando uma lista, já, de torcedor, que não está, de torcedor não, de jogador, que não está conseguindo jogar por conta de lesões, então, é preocupante, assim, a situação, não é nem só dentro do campo, não, é no próprio time, assim, está acontecendo lesões atrás da outra, né, agora, o Judivan sendo afastado do Cruzeiro, então, assim, tem uma série de, tem uma série de fatores que fazem com que a torcida vá também se desgastando de ver o time na situação que ele se encontra hoje. A questão do Judivan foi até um, eu vejo já, mas não é nem culpa do próprio Cruzeiro, é culpa mesmo dessa questão de servir a uma disputa de um campeonato que não vai ter, tipo, pra ele, por mais que seja, assim, a pessoa quer, tem um sonho de vestir a camisa da seleção, mas, assim, pessoalmente, particularmente, eu não vejo bom para o próprio atleta, que foi o caso do Judivan, vai ficar praticamente quase dois, vamos falar, dois anos fora, praticamente, né, pode ser, e tendo um sonho interrompido, e o principal, que é o que ele queria, que quando ele começou na base, que era chegar no profissional, ele está sendo adiado, eu falo assim, está interrompendo isso, não vai conseguir servir ao time do coração dele, praticamente. Em relação aos outros atletas, eu vejo que isso interfere também ao histórico das lesões, eu vejo que o calendário mesmo de jogos, tudo isso, atrapalha, isso eu vejo, né, vários jogos, é um jogo durante a semana, coisa, e isso acaba até com, não há físico de atleta que suporte mesmo, pode ser, isso em qualquer lugar do mundo, eu vejo, que eu acho que não requer, né, e é o demais, assim, em relação ao Paulo Bento, assim, aquela questão, ele não tem um elenco, e quando ele acha que vai ser, é, um, é, toma cartão, é, ou machuca, e fica nessa questão, então, não, não, não dá pra crucificar ele, entende, sabe, não tem aquilo que ele, pois aí coloca o melhor, que ele, o melhor, assim, entre as, né, porque a gente não pode nem falar que é o melhor, a gente tem um elenco razoável, vejo, não é nem bom, não é razoável, mas, ele se vira com o que tem, com o melhor que tem. Então, vamos voltar aqui pro Twitter, né, com a participação dos, dos ouvintes, é, o Edson HC, colocou que ele até apoia o Paulo Bento, mas que a campanha no Brasileiro preocupa, e que a reação tem que ser já, então, o torcedor aqui tá cobrando que a reação comece logo, porque realmente não dá pra ficar do jeito que tá, é, o Bruno, BH Bruno, 0988, diz que a culpa não é do técnico, que é aquele velho ditado, né, que a corda só arrebenta pelo lado mais fraco, e está nas costas do Paulo Bento, que não está fugindo, né, então, ele tá dizendo aqui que o, que o Paulo Bento tá sendo o grande culpado, mas que ele tá assumindo essa, essa responsabilidade, é, dos erros do, do time dele, né. voltando aqui no Twitter, é, também tem um comentário aqui, da Fátima Elisa, sobre a enquete, sobre, se ela acredita ou não na vitória contra o Fluminense, e ela acredita sim na vitória, é, é, a gente percebe, então, que a torcida, assim, independente do que a gente tá enfrentando com o nosso time, a gente sempre acredita que, que vai melhorar, né, com as contratações chegando, a gente espera que, que o time possa ter, essa melhora, porque ainda dá tempo, porque, a gente não quer, a gente não quer lutar contra o rebaixamento, não, isso não é lugar de time grande ficar, e o Cruzeiro, a diretoria, não pode deixar que isso aconteça, não, porque, o Cruzeiro é time grande, o Cruzeiro deve, o Cruzeiro tem respeito, e eu acredito que, que os torcedores, os jogadores, eles têm que, que, que colocar isso na cabeça deles, porque, ninguém aguenta viver, é, desacreditado no time, não, a gente quer vencer, a gente quer, quer disputar, é coisa grande, não é ficar disputando pra não cair, porque o Cruzeiro não é time que luta pra não cair, não, a gente luta, é pra, disputar campeonatos, e títulos, é, como disse, o, o, o início do programa mesmo, a gente cita, as inúmeras vitórias, que o Cruzeiro tem, os títulos, o Cruzeiro é campeão, é time grande, e essa situação, que o Cruzeiro se encontra hoje, não, torcedor nenhum, merece isso não. Isso eu concordo, Aline, eu acho que o patamar do Cruzeiro, tá, a gente não é time pra ficar, lutando pelo rebaixamento, o Cruzeiro busca G4, sempre, esteve entre os quatro primeiros, sempre, qualquer programa esportivo, entrou como, como que eu posso falar, foi, eram, nós somos sempre citados, como favorito, né, então, é uma, são dois anos atípicos, que nós estamos tendo, então, temos que resolver isso logo, né. É, são, são, nossa, a gente não, a gente não consegue mais, terminar de assistir um jogo, assim, são erros atrás de erros, a gente, é cada, são passes errados, são finalizações desastrosas, e, porque, assim, se a gente, a gente não sabe mais, a gente já está discutindo, a gente vê, assim, a torcida discutindo sobre essa situação, tem tempos, toda semana, é a mesma discussão, é a mesma conversa, e não dá, assim, para chegar a uma, a uma definição, a gente não consegue entender, porque, é, trocou o técnico, e as coisas não melhoraram, e aí, estão chegando reforços, a torcida está, está presente, então, assim, a gente chega, agora, no departamento médico, agora, com esse tanto de lesões, então, assim, estão acontecendo situações, dentro do próprio time, que a própria torcida, começa a não entender, e começam as divergências, entre a torcida, assim, a gente vê a quantidade, de torcedor mesmo, assim, é, que discordam tanto, que, a gente já, é questão assim, de que as coisas não estão claras, né, a gente não entende, o que está acontecendo, com o Cruzeiro, porque, não consegue, as vitórias, né, o time entra, o time entra com tudo, para vencer, entra bem, entra bem, e aí, ao decorrer do jogo, vai perdendo aquela força, vai levando, vai tomando os gols, e aí, chega no fim do jogo, tem torcedor já saindo, já indo embora, porque não aguenta mais, ver aquele jogo, é um jogo feio, é um jogo que não dá vontade, nenhuma, de assistir, então, assim, chegou a situação, é, triste, desse time, assim, está triste de ver o Cruzeiro, mas a gente quer mesmo, a gente torce, é, para que essa situação, ação mude, Renata, o que você acha das vaias, nos jogos, assim, você acha que o torcedor, tem direito de vaiar, ou você acha que não, que a partir do momento, que ele entra ali, ele tem que apoiar o time, do início ao fim, e que vaias mesmo, é só depois, que o jogo termina, eu acho que, assim, a partir do momento, que o torcedor, está pagando ingresso, ele tem direito, de fazer o que ele quiser, isso, eu tenho isso, uma consciência, porém, tem aquela questão, o torcedor, tem que ter, a consciência, se ele vaiar, antes vai resolver alguma coisa, ao meu ponto de vista, não, então, deixa para vaiar, para os 90 minutos, ou vai fazer, protesto na porta da sede, ou em qualquer outro lugar, que isso, para mim, que gera resultado, você vaiar, dentro do campo, isso, só vai chamar, atenção para a mídia, para mim, é isso, porque o jogador, está ali, vai sair, ele não está, acabou o jogo, acabou, beleza, vai estar vaiando, você vai atrapalhar, ele buscar o resultado, dentro do campo, é isso, vai ser aquela questão, pode vaiar, mas, não é, o, a solução, não é, não é, não é, durante o jogo, que você vai resolver, as vaias, exatamente, ok, eu acho que assim, você vai, você vai sair de casa, para vai, ah, você está pagando o ingresso, eu acho que assim, tem as boas e as más, as más, você apoia, nas boas, se não tiver, correspondendo em campo, você, vai, faz o seu tipo de protesto, protesto pacífico, claro, não é quebrando, igual fizeram, alguns meses atrás, quebrando sede, que vai resolver, você está quebrando o seu patrimônio, você que está contribuindo, você que está pagando, você está quebrando algo, que você ingeriu dinheiro, é, é complicado, essa questão das vaias, é, então, eu, eu localizei aqui, o resultado da enquete, que foi feita, ao longo do programa aqui, com a participação, dos nossos, ouvintes, a primeira enquete, é, com reforços atuando, você fica, confiante, com melhora no time, a resposta vencedora, aqui, é sim, então, a gente percebe, que a torcida, está acreditando, que os reforços, vão contribuir, para essa melhora, no time, a segunda enquete, é, qual zagueiro, não pode ficar de fora, do time titular, o Manuel, foi o vencedor, com 84% dos votos, a terceira enquete, é, qual lateral, não pode ficar de fora, do time titular, é, o Edmar, ganhou, com 57% dos votos, e, a quarta enquete, qual destes meias, não podem ficar de fora, do time titular, o Henrique, ganhou, com 84%, e a última enquete, qual seu palpite, para o próximo jogo, contra o Fluminense, 77% dos nossos ouvintes, acreditam, na vitória, do cruzeiro, dessas enquetes, que você escutou, Renato, você concorda, com os resultados, ou você discorda, e por que? Então, eu, discordo, na enquete dos zagueiros, né, igual eu falei, citei antes, o Manuel, antes de se lesionar, ele estava, entregando muito também, a mesma questão, que está acontecendo agora, com o Bruno Rodrigo, eu acho, que tem que dar oportunidade, sim, para os meninos novos, né, no caso, o Bruno, o Vianna e o Fabrício Bruno, até porque os dois, por mais que sejam, igual, vejo muita gente falando, ah, são inexperientes, tá, eles estão ali, mas, estão dando o melhor deles, e o resultado está saindo, eu acho que, é certo também, um zagueiro experiente, com o mais novo, não acho que tem que ser, por exemplo, Manoel, e vamos supor, quando o Dedé voltar, ou é o Dedéu e o Manoel, mais um Nuno, não acho certo, tirar a vaga de um, que estava lá, né, para, um que voltou agora, né, para, compor, eu penso assim, dessa forma, eu acho que é errado, né, eu acho que, resultado, se, é, o resultado não, a sua posição, você busca no jogo, que é o que o Fabrício e o Bruno, estavam fazendo, antes, e por um erro, assim, não sei, o que aconteceu exatamente, um deles perdeu a vaga, né, e aconteceu o que está agora, né, aí fica essa segunda vaga, disputando entre o Bruno Rodrigo e o Manoel, que eu não concordo, né, é isso aí, você deixando agora a sua opinião, é, vamos agora dar os abraços aqui, para os nossos ouvintes, Sônia Perfeito, Edirceu Fernandes, Paulo Henrique, Francisco Cruz, Everton Jr., Dani Miguel, deixando aqui, os abraços, para os nossos ouvintes, é, uma outra questão aí, a gente até comentou, no início, do programa, sobre, a questão do Ávila, ainda, de não ter sido registrado, no BID, é, o que que você acha, dessa demora, Renata, é, você acha que, que isso é incompetência, do Cruzeiro mesmo, o que que você acha, dessa demora, do registro no BID? Eu acho que é incompetência, da própria, do próprio Cruzeiro, igual, o Ávila foi contratado, na semana passada, retrasada, se não me engano, foi efetuado o pagamento dele, na terça-feira dessa semana, então, eu acho que, é uma questão de incompetência mesmo, quer, igual, agilizar o processo, por que, que não fez o pagamento, na própria semana passada, igual, no caso, do Sobos, espera, quando se diz, tomar a ação, né, para, quando se diz, ocorrer o fato, eu penso assim, é difícil demais, né, mas, eu acho que é incompetência mesmo, é incompetência da própria, de próprio financeiro, do clube. É isso aí, agora, nós vamos, com os nossos avisos finais, né, o programa, já está quase terminando, o Sada Cruzeiro anunciou dois jogos amistosos, contra a seleção polonesa, em agosto, também avisando que tem programa ao vivo, toda segunda e quinta, às 21 horas, a gravação do programa de hoje, ela vai estar ao ar, na sexta-noite, e depois do programa, teremos músicas do Cruzeiro. a rádio, a rádio, ela fica ao ar 24 horas, então, já querendo, já querendo, me despedir da Renata, né, agradecer ao, agradecer a participação dela, e, e antes, né, de, de finalizar, e de passar a palavra para a Renata, é, só avisar que nós teremos pré e pós-jogo, além de tempo real, contra o Fluminense, então, fiquem ligados aí, porque a gente, a gente tem os nossos colunistas, os nossos colaboradores, para poder trazer as notícias, as informações sobre o jogo, antes, contra o Fluminense, e logo após o jogo, também, com alguns comentários sobre os jogos, é, então, passo a bola agora para a Renata, fazer o seu, o seu comentário, e, já despedida dos nossos ouvintes. Então, gente, eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando da rádio, né, feito de cruzeirense para cruzeirense, é, vamos apoiar, né, vamos continuar fazendo nosso papel, né, de torcedor, indo aos campos, comparecendo, mandando energias boas, né, para o próprio clube, e creio que a gente vai sair dessa situação, com os reforços, é, entrosados, né, e é isso, vamos continuar apoiando, fazendo nosso papel, porque a gente tem feito, bem, né, sendo a terceira maior média, do brasileiro, né, e é isso, vamos que vamos, né, boa noite a todos, né, e um ótimo final de semana, para todos. É isso aí, a gente que agradece a sua participação, Renata, e também vamos, né, vamos torcer bastante, implorar bastante, para que o Cruzeiro consiga uma vitória contra o Fluminense, e que a gente possa ter assuntos melhores para debater na nossa rádio, né, porque chega de notícia ruim, que essa onda de notícias ruins, de derrotas, de lesões, saiam, e que a gente possa ter coisas boas, para falar do nosso time. Eu também agradeço a participação no programa, né, hoje eu tive a oportunidade de estar apresentando, né, substituindo a Carol, que já é expê em apresentar esse programa aqui, e já, né, me desculpando pelos erros, né, porque é a primeira vez que eu estou participando, então, galera aí, desculpa os erros, mas foi um privilégio participar da rádio, e assim eu me despeço, desejando boa sorte ao nosso time, e que a gente possa voltar na rádio, para falar de notícias favoráveis do Cruzeiro. Uma boa noite, e é isso aí. Guerreiros em Debate. Debate.